Amigo, vai! A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e o mundo caindo E os convidados de queixo caindo Me dando levar embora a turma E a gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e o mundo caindo E os convidados de queixo caindo Me dando levar embora a turma E a gente se beijando e o mundo caindo E a gente se beijando e o mundo caindo E a gente se beijando e o mundo caindo E a gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e o mundo caindo E os convidados de queixo caindo E a gente se beijando Mais alto, mais alto O encontro vale mais doido, o marido E o som virado de queixo caído E ele vai levar, ele vai comigo Segura o tom, segura o tom